Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força para o canal. Preste atenção, se você estivesse procurando uma interesseira e tivesse acabado de estacionar um poste, o que você diria para ela? Ah, qualquer coisa, afinal você está com um poste. Bom, já que é assim ele começa dizendo que é um dia muito quente para dirigir um carro de 200 mil dólares. Ela fala para ele que com esse carro ele chega bem em qualquer lugar. O Argen fala para ela que ela é muito bonita. Já ela diz que ele também é bonito, mas aponta para o carro, vai entender. Ele fala que estava procurando uma garota bonita como ela para dar uma informação de um lugar para ele. E quando ela pergunta onde seria o lugar, ele fala que ele precisa saber como chegar no coração dela. E ela fala para ele que tal a casa dela. É, eu acho que esse papinho aí de coração ele falou para a garota errada. Bom, depois de ter sido promovido tão rápido de uma pessoa que estava apenas procurando um coração, para uma pessoa que agora pode até entrar dentro da casa dela, ele pega o número dela e combina de passar a tarde na casa dela. Bom, e agora ele chega com o carro mais barato. O quanto? Ah, eu acho que se vender um Porsche dá para comprar uns oito desse aí. Ele pergunta se primeiro ela quer dar uma volta para tomar um café. E depois de ver o carro, ela nem sequer aperta a mão dele. E ele faz uma coisa que eu nunca vi. Ele aperta a mão dele mesmo. Essa é nova para mim. E depois que ela pergunta cadê o Porsche, ele fala que aquele carro é do amigo dele. E ela simplesmente começa a desistir de sair com ele. E fala que estava planejando em sair com as amigas. Mas pelo que ela está vendo, ela vai ter que ir. Ele fala para ela que ele estava só brincando. E já que ela faz tanta questão, ele vai buscar outro carro. E agora quando ele chega, ela fica toda animadinha. Mas ele fala para ela não se aproximar muito do carro. E depois que ela pergunta porquê, ele fala que ela acabou de rejeitar ele. E ela tem a coragem de dizer que não é o que ela queria. E ele fala para ela que caras como ele não fica com garotas como ela. E quando ela pergunta que tipo de cara que ele está falando, ele fala do tipo que são bilionários. Depois que ela fala que só não queria ir naquele outro carro, ele fala que agora é ele que não quer mais nada com ela. É, parece que o Joel gostou mesmo de fazer pegadinha como morador de rua. Ele pede dinheiro para ela e fala que esqueceu a carteira em casa. E que está com sede e precisa beber alguma coisa. E quando ela dá o dinheiro para ele, ele fala. Caramba, que corpinho. Que morador de rua abusadinho, né? E ele ainda tenta chamar ela e fala que ele não é um vagabundo. Mas ela vai embora, mas ele sabe que ela vai ter que voltar. Mas quando ela volta, ele fala que começou errado e pede desculpas. E pede para ela olhar para ele e fala que ele não é feio e que tem até um telefone. E quando ela pergunta por que ele pediu dinheiro para ela se ele tem até telefone, ele fala que disse para ela que deixou em casa e que ela vai ter que começar a acreditar nele. Ele pede o número de telefone dela e começa a se aproximar. E em seguida ele pede para ela tirar o óculos. E quando ela tira o óculos, ele fala que ela é exatamente o tipo dele. E fazendo quase de tudo o que não se deve fazer quando se aproxima de uma garota, é claro que ela não se interessa por ele. E quando ela vê ele se aproximando do carro, ela anda tentando entender o que está acontecendo. Depois que ele fala que o dinheiro que ela deu vai ajudar muito, desconfiado, ela pergunta se ele tem dinheiro. E pergunta também por que ele pegou dinheiro com ela. Ele fala que já disse o motivo. Já ela pega o dinheiro de volta e fala que ele está bem de vida. Bom, agora ela começa a oferecer água para ele e se demonstra mais interessada. Mas ele fala que ela não quis dar o número para ele. Já ela diz que não quis dar o número para ele pela forma que ele está se apresentando. E quando ele pergunta se agora ela vai dar o número para ele, ela vai além e fala que agora ela está com ele. E ela vai com tanta sede ao pote que o Joel acha engraçado e fala para ela, caramba, você é direta, hein? A verdade é que na primeira oportunidade ela se jogou sem paraquedas. Se o Joel não abraçar essa causa, corre o risco da menina cair no chão. E dentro do carro ele fala que não vai poder levá-la para a casa dele, porque ele acha que ela mudou muito rápido depois que viu o carro, e que ele acha que ela é uma interesseira. E ela sai do carro dizendo que não tem problema, porque ela consegue arrumar outro cara com um carro como esse. Mas o Joel fala para ela que ele acha que ela não consegue, não. O Andy está aqui para provar que no Peru não tem interesseira. Quando a garota passa ele fala para ela, Oi, posso te fazer uma pergunta? Ele fala para ela que ele está querendo tomar um café, mas que não conhece nenhum lugar para comer. E pergunta se ela pode recomendar algum restaurante, porque ele está totalmente perdido. Depois que ela fala que mais ali na frente tem muitos restaurantes, ele pergunta se ela não pode mostrar o lugar para ele e convidar ela para almoçar. Mas ela diz que já almoçou e que não pode ir com ele porque ela tem namorado. E ele fala para ela, Sério mesmo você tem namorado? Tudo bem, não tem problema. Mas agora ela volta e fala que cansou de correr e que pode mostrar o lugar para ele. Aham, e o namorado está onde agora vai também? E depois que ela aceita ir no restaurante com ele, ele fala que pensou que ela disse que estava cheia. Ela fala que realmente agora ela está cheia. E quando o Andy pergunta sobre o namorado dela, ela fala que não tem problema porque ele não é ciumento. E ele fala para ela que é uma pena que ela é interesseira. É, não teve jeito, parece que nem o Peru se salva se tratando de pessoas interesseiras. O Cody se aproxima dessa garota de óculos e se apresenta. E fala que ele gostaria de pegar o número dela e levá-la para sair. Mas ela fala que acha que não e pede desculpas. E quando ele pergunta se ela tem certeza, ela fala que tem. Vocês já viram a cara que uma pessoa faz quando está arrependida? Nunca a viram? É mais ou menos essa aí, dá uma olhada. E depois de se certificar que o carro é dele, ela fala que pensou melhor e aceita sair com ele. Depois que ele fala para ela entrar no carro, ela até tenta, mas ele acelera. É uma coisa que nós temos que admitir. Essa garota quer mesmo entrar dentro desse carro. E ele fala que vai tirar uma foto dela, porque os amigos dele precisam saber como é uma interesseira. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.